Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rewarden do desafio Gelo Marinho 2.0, o Fabio continua atorando no aço aí, 502 de aço, eu acho que com essa quantidade de aço a gente já pode começar a brincar já de mecanoides melhores, expandir a base e melhorar essa coisa toda aqui, tava pensando em puxar a base já mais pra cá, mudar esse cara aqui, eita risco de colapso, tá frio né, o Fabio tá indo lá pra fora e tá friozão agora, tá menos 79, o Fabio só aguenta até menos 59, mas ele não vai pegar hipotermia séria não, eu vou fazer o seguinte, vamos puxar esses corpos pra cá, que eu não preciso nem me preocupar com colocar aqui, copiar essas configurações aqui, copia e cola aqui e remove isso aqui, pronto, aí o bichinho leva pra lá, e aí a gente libera a área pros habitantes aqui, é a zona 2 aqui ó, pode permitir que eles venham pra cá agora certo, e aí o bido, nossa, já tava ruim pra ano ó, vamos ver quanto o Fabio tá acumulando aqui de, ué, não tá mostrando? aqui, hipotermia leve hipotermia leve é tranquilo, acho que eu já posso trocar as baterias que aí ele volta pra casa, ó, se recupera já perdeu a hipotermia e aí eu vou já fazer a reinstalação da bateria essa vem pra cá e essa volta pra cá, muito bom esse esquema por que que o robôzinho não tá vindo tirar esses caras daqui tô estranhando que não tá vindo ameaça cadê? não, aqui é, isso aqui conta como ameaça, né, mas a infestação eu não sabia que isso aqui contava como uma como uma raid, não ó, começou o casamento Ana e Fábio se casaram irão celebrar a ocasião aí, ó hehehehe com quem será? e já foi, já casou se casou com o Fábio 30 dias de mais 40 de felicidade hehehe aí sim, pô agora sim por que que não tá trazendo os corpos pra cá, mano? tá permitindo tudo aqui que uma gaça aconteceu aqui, mano? proíbe tudo permite cadáveres menos de animais aí cápsula de escape rezem rezem, cruzem os dedos é inimigo medicina 4 com uma estrelinha 11 de mineração 5 de corpo é um bom colono mas ele sendo da Venom Slicksters deixa eu ver como é que tá o social é, não tem nenhuma atribuição social mas pode aparecer quando chegar, né? se entrar aqui, por exemplo uma uma raid aqui da da Venom Slicksters pode ser que seja mãe, pai tio irmão mas esse interesse em medicina aqui me interessa bastante no momento e mineração 11 também vai ajudar bastante o que que veio de roupa? se aguentar fica vivo acho que aguenta, hein? 19 horas acho que é possível primeiro eu preciso converter então deixa eu abrir aqui se ela tá aberto aqui dentro como é que tá a temperatura? temperatura, menos 11 tudo bem é... mobília local pra dormir libera cadeia prisioneiro tá? agora vai lá prender o Fábio é mais rápido, né? é... capturar ué, o que aconteceu com o Fábio? ué, o Fábio voltou é pra capturar, filho aí ele desistiu da tarefa dá tempo? 16 horas dá tempo vou ter minha série a quantos porcento? ah, deu tempo tranquilo cuidou, cuidou não morre mais alimentou eu tô sem comida reserva aqui, né? vamos lá vamos colocar como prisioneiro pra conversão primeiro falar em conversão será que eu não consigo reformar? consigo é, eu tenho hum, a chance tá alta aqui de ser chato eu já posso fazer já os alto-falante e o globo projetor já dá pra fazer globo projetor e 6 alto-falantes custou 80 de aço cada um se eu fizer 3 já dá mais 15% eu não lembro isso aqui eu posso trocar de lugar 1 2 3 4 5 6 vai, Ana tá na hora de ter já uma salinha já pra pra galera eu não posso deixar isso aqui aberto não aí, já diminuiu a certeza já dele pra ele ter uma crise de crença tem que deixar ele mais pistola ainda das roupas que ele tem é, eu não posso tirar muita coisa não porque senão ele vai vai bichar eu queria deixar ele com fome mais tempo travando aqui a porta deixar ele com muita fome tipo desnutrido dependência e psicóide perda de sangue leve da onde tá essa perda de sangue leve deixa ele desnutrir tem que deixar o humor bem zoado pra ter uma crise de crença e sair rapidinho dessa aí e vir pra mim ah, o Fabio e a Ana já tão ah tá, eles são casados agora eles não tão tendo um caso verdade não preciso reformar mais a religião e aí fica sobrando uma cama eu posso pôr é, deixa aí mesmo tá me atrapalhando não agora o Fabio e a Ana dormem na mesma cama que eles são casados o Fabio conseguiu, hein quem diria bom, temos um guerreiro aí um soldado um bravo soldado eu coloquei a a luz como é que eu fiz isso aqui, mano? reinstala reinstala essa lâmpada aqui, Marcelo faltou energia aqui, ó fio elétrico até aqui vai que tá lá de bateria tá acabando já então já faz a troca de novo reinstala daqui vai muito aço, né? muito aço do lado da outra mano aí agora azedou é um zumbido baixo né? mas agora azedou a nave de esfoliante não funciona na hidroponia? isso pra mim é novidade porque o raio já tá em 100 pior que eu acho que esses aqui acordam, né? bom, tá em dezembro 1 de dezembro então eu tenho que esperar passar o inverno inteiro e rezar por um ataque ah, mostrou ali os pontos de quer ver? aqui, ó aqui, Marcelo aí, ó gastou 846 pontos pra enviar essa nave tá tá desnutrido quanto? desnutrição leve o mais importante é que o humor tá zero isso é o que importa se eu deixar ele faminto já é coisa linda se eu deixar ele muito desnutrido o problema é que ele come demais a taxa de compensação de fome sobe pra 60% mas eu quero manter ele assim que eu quero a crise ah, não vai espalhar pra tudo quanto é lado prioriza o corte e você também, Fábio aí, deu tempo como assim a planta? eita explodiu de novo no mesmo lugar ó, perdi toda a carga da bateria peraí, deixa eu desligar o que não tá usando desliga aqui desliga aqui deu bom? não deu bom não tá carregando nossa, que ziquem tava indo bem até e mal desliga o console de comunicação aqui, ó tá ligada isso aqui também eu não tô usando as caixas de som eita, cada uma consome 150 watts não era pra tá ligado mesmo não, né? é, o problema é que eu não posso desligar a caixa de som realmente ela tá eu não tenho desligar eu tenho que desistalar que doideira depois eu ponho elas de volta aí e desistala também o globo pronto aí a bateria carregando deixa eu ver como é que tá o prisioneiro desnutrição moderada dá pra segurar mais um pouco é pior que se eu não entrar aqui eu não converto tava esperando a crise de crença a chance é muito maior tá, de ter uma crise de crença enquanto tá na cadeia nave de escravos tem muita coisa pra fazer com a nave de escravos eles não compram o sangue, né? não compra eles pagam 71 na Alexia é o Gerose o que o Gerose faz? cozinha grandes bosta mano não tem nada aqui que me interessa nada mesmo tchau crise de crença aí, ó é isso que eu tô falando perdeu 50% o Fábio se machucou preciso de um nariz pro Fábio e ele se machucou por frio isso sim se recuperou o nariz do Fábio foi pro espaço o cara já é feio ainda sem nariz mano vou deixar assim agora já tá em 29% deixa rolar tá frio, hein? se ele se queimou por frio eu tava pensando em já abandonar essa essa parada aqui durante o inverno vamos ficar de olho vamos ficar de olho caiu alguns ovos aqui mas eu acho que não vai dar pra pegar eita zumbi do psico eita agora ficou ruim agora ficou ruim se eu conseguir converter Alex eu acho que eu já posso reformar a religião quanto falta? tá eu ponho os festivais de lanterna né ver se eu consigo trazer mais gente vou manter o Fábio pegando as coisas morreu por causa do frio é, agora esfriou bastante Alex se curou completamente vamos inverter isso aqui instala aqui e esse aqui volta pra lá certo? vai dar certinho ó, podia ter pego lá né? Ana, faz esse trampo aí pô ó, o levantador já tá indo lá esses ovos aqui tá perigoso deixa aí não vai fazer de falta não fazer o canteiro né pra transformar isso aqui em bloco cada um vai me dar 20 blocos 60 blocos bom, por enquanto deixa ali não estraga mesmo quero ver se eu consigo converter Alex sem tirar esses túmulos daqui né pra fazer a cadeia melhor cápsula de escape vamos ver o que que é é o pair intelectual blá 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 não tchau é, é, é cadê o amor? o amor não está no ar não? aí pô loves in the air agora sim Fábio tá que tá mas se ele tirar essa máscara já era né tem que dormir de máscara 4% na próxima converte se tudo der certo começar a preparar os túmulos aqui hum sabe que eu esqueci esqueci de uma coisa muito importante deixa eu bloquear aqui pro robô não larga isso aí esqueci de uma coisa muito importante eu deixei os túmulos aqui dentro e a temperatura aqui não tá abaixo de zero Carlos Eduardo virou caveira certeza e o Lohan também putz mano esqueci caramba bicho eu tinha planos pro Carlos Eduardo que doideira mano meu amigo que vacilo agora que eu fui desconstruir que eu me tocai conversão e reforma da ideologia exatamente como eu esperava é eu só preciso fazer rapidamente isso aqui né deixa eu tirar isso aqui daqui vamos instalar aqui em cima tirar isso aqui daqui vamos instalar aqui foi convertida beleza é faz essa troca aqui prioriza Fábio prioriza essa aqui fazer uma cadeia aqui deixa eu trocar esse ponto de lugar pode pôr ele aqui tem que tirar isso daqui também né pronto põe aqui vai ocupando espaço aí onde der vai colocando eu preciso expandir pra lá calma calma que a gente tem uma tarefa mais importante aqui na frente dois três acho que aqui tá bom ó que cadeião é esse Marcelo que você quer fazer lá no fundo três quatro ah já faz logo aqui tudo pronto porta de arenito também desconstrói isso aqui passa essa cama pra cá tem que ir rápido porque senão ela não pode ter outra crise não só que eu acho que ela vai ter viu por causa da da nave esfoliante deixa eu fazer a reforma logo antes que eu esqueça reformar aqui que tá certo eu só quero fazer o seguinte ó vamos adicionar aqui festival de lanterna festival de lanterna e festival de lanterna é vamos editar a qualquer momento escolher recruto aleatório é isso feito esse aqui editar qualquer momento recruto aleatório boa eu posso né eu reformei minha religião eu cheguei até aqui no aleatório então eu posso agora reformar da maneira que eu quero já tem dois né boa vontade facção próxima pode ser e esse aqui qualquer momento esse aqui já tava como recruto aleatório só colocar esse aqui também vou colocar os quatro recruto aleatório pra mim tá ótimo fico feliz dessa forma né veio no aleatório a ideologia tô conseguindo manter tá ótimo Ana prioriza o projeto Fábio prioriza a cama não é pra ir lá não cancela aqui ajuda aqui ajuda a sua mulher o cara não quer fazer tarefa nenhuma em casa aí já posso transformar aqui em cadeia né é pra priorizar a construção Ana termina com a porta aqui eu vou dar até uma melhorada agora na situação mobília mesa de aço uma aqui uma aqui uma cômoda de aço também uma aqui e uma aqui cadeia boa da bexiga uma mesa de aço aqui e um banquinho de aço aqui e tudo isso alumiado cadeia boa da bexiga tem iluminação e tudo que isso rapaz certo tira essa cama daqui e faz o serviço aqui já tá levando né automático aí pronto aqui é a minha salinha de conversão e vai esfriar aqui dentro ou não já esfriou tá menos 20 preciso de uma cópia aqui levar pra lá o carlos eduardo aí só os não sei se foi uma boa ideia eu ter feito isso agora que vai virar cadeia tudo aqui tá dormindo o humor dela subiu um pouquinho é o zumbi do psico que tá o problema né ela tem uma dependência química genética é feed noia tudo certo beleza 6 de dezembreiro aparentemente tudo ok né esse zumbido aqui eu vou ter mano eu vou ter que segurar até aí ó intensificou mais ainda tava ruim agora parece que piorou foi pra quanto agora o zumbido menos 30 acho que é o máximo né acho que é o máximo luxuosamente como é que é luxuosamente confortável tá de brincadeira tá a Ana como ela casou ela aguenta aí ainda um tempo aí acho que até viu o ataque de humano pra eu poder utilizar aqui ó eu preciso de ajuda vamos fazer um festivalzinho só do lado de fora né tem que tá do lado de fora nem eu tenho mesa pra comer direito e o prisioneiro tem é cada uma vamos lá fogo de artifício e a temperatura extrema na área do ritual não vai acontecer peraí se eu fizesse o seguinte deixa eu desconstruir aqui se eu tirar o telhado só de cima daqui da área do ritual será que que rola será que esse roubo é possível remover a área do telhado tira aqui Ana vamos ver se eu sou malandrão não não sou não funciona porque tem que ser área aberta né tem que ser considerado um cômodo aberto não vai dar pra fazer agora por causa do frio deixa eu pôr o telhado de volta aqui que não vai estragar minhas plantas vai lá Ana tá vamos aguardar então toma aí essa fúria da Alex dá tempo de consertar a porta será deu tempo deixa acabar deixa acabar vai quebrar aqui não rapaz melhor pegar os mecanoides e dar ali porrada né toma aí pronto resolveu libera os mecanoides e resgata ela vou botar aqui cama de medicina também de cadeia né pronto leva pra cama e trata ela ter fúria na casa do chapéu deixar a porta da cadeia aberta não sei se você sabe viu Ana mas perigoso qual a temperatura que eu posso fazer o festival não faço ideia mas nessa temperatura eu não consigo tem que esperar acabar o invernão como é que ela ficou de saúde aqui tomou umas bufetadas mas tá vivo segue firme tá descansada já Ana repara o outro mecanoide isso aí pô cadáver do Carlos Eduardo no meio da libera aqui pra cadáver de animal pronto terra lá o menino eu acho que por estar enterrado aqui vai acabar sumindo o cadáver eu acho esqueci de mudar aqui pra conversão né recruta esqueci completamente deixa eu liberar lá pro menino trabalhar de novo que eu tinha parado ele lá né troca aqui restala aqui e volta essa daqui pra lá assim e acelera o jogo e esse quartão privativo aí de vocês como é que vocês estão se sentindo luxuosamente confortáveis obrigado de nada tome o amor tá pensando o que o amor venceu ninguém vai alimentar ela obrigado tem quantos dias de desabafo dois dias tá diminuindo um pouco um pouco tem muita coisa aqui zoando ela pra diminuir essa resistência mais rápida esse robôzinho passando aqui de um lado pro outro que doido pra fazer merda né doido pra atiçar os insetos tá diminuiu a dor dela tô no meio do inverno nave de escravos grandes porcaria não é quanto é que eles pagam para alex 71 escravinho caro né o cold aqui ó subterrâneo aprendiz lento e delicado com 4 de medicina com 2 foguinho e o anessã social 7 o cobra gentil covarde social 11 não faz medicina e o burr né não foi hoje e de resto nada que me interesse nada que me interessa capaz mas eu tô abusado aqui viu tô doido pra dar ruim aqui viu vários amigos de tal é um estudante de arte de 49 anos de idade eu posso ver ele não ele implorará por segurança e se oferecerá pra juntar você em yakutsuki se você aceitá-lo ambos venus link e visual atacarão você em 4 dias isso é ótimo isso é ótimo apesar de eu não saber quais são os status dele pra mim é ótimo um ataque esse ataque e eu vou aceitar eu vou aceitar tá aceito beleza o Teo se juntou vamos ver o que o Teo tem de bom perfil ele é incapaz de minerar mas é muito esperto e com 12 de arte tá bom 2 de medicina é ok né ok eu acho que eu consigo fazer um colchonete pra ele e ele vai ter que dormir aqui perto da galera aqui mano enquanto essa cadeia aqui estiver desse jeito o colchonete o colchonete custa quanto? 40 hum hum ainda não vai rolar vai ter que dormir no chão mesmo? fazer uma cama de aço? tá fazer o que né botar ele aqui ó só que eu posso colocar ele aqui ó assim ele pega esses dois bônus também e ele que se dá eles que lutem eu posso botar essa TV aqui ó assim ó eita esqueci de ver se ele aguenta chegar aqui né pode ser que não vamos ver se ele vai se estabilizar primeiro da colônia tá? antes de dar o nome eu aceitei tá? por causa da do ataque que vai vir eu tô pensando seriamente em expulsar já usar ele como boi de piranha pra trazer pra cima dos mecanoides 4 dias o ataque faz a cama transforma em cama médica e resgata o rapaz eu acho que eu vou usar ele como boi de piranha eu não preciso de um artista aqui tudo bem que tem 12 tem 2 foguinhos não usou medicina caramba boa ah ele copiou as informações da Ana sem medicina exagero perdeu o dedo já chegou perdendo o dedo se derrubar ela tá vamos acelerar esperar o ataque morreu acho que ele morreu de frio tá vamos reinstalar eita acabou a eletricidade mesmo não erupção solar tudo bem eu já não tinha nada mesmo de planta ele não era bom por isso que eu nem me preocupei muito também se não eu dava uma roupinha decente pra ele é mais pelo ataque que vai vir pode acabar erupção solar já obrigado deixa eu ligar aqui o scanner pra ver quanto de aço tem lá ainda deve ter bastante bom eu tô conseguindo manter a riqueza pelo menos né desde quando eu coloquei aí quando eu coloquei o mod eu tava com 38 mil subiu 5 mil de riqueza mais ou menos ativa aqui Ana deixa eu ver acho que tem bastante ainda nossa tem muito ainda pode desligar de novo pode desligar até que a Ana tá de plantação 7.15 demora né eu pode é com o Fábio toda hora sentindo esse frio todo aí ele tá de boa menino é bom pior que eu deixando o colono morrer eu mudei o eu mudei o cálculo da 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 raid que vai vir né é o frio ainda não deixa temperatura menos 90 do lado de fora e lá vai o Fábio casado e brabo vai acabar a eletricidade Fábio desculpa esqueci de trocar sua bateria fúria de lexi peraí onde você tá Ana conserta aqui não deu tempo porrada porrada tome tome cascudo vai trabalhar Ana onde você vai dá cascudo nela lá também vai já que você quer só pra derrubar só viu só coronhada não consegue passar aí pronto socorre ela beleza é pode trabalhar na porta e depois prioriza tratamento resistência ainda tá em 14.3 to esperando esse ataque viu aguardando ansioso preciso me livrar disso aqui ó na tela vizinhança tá ficando perigosa bom meu foco aqui agora é esperar esse ataque vai ser um ataque duplo um é um é tribal né um desses é tribal uma dessas civilizações poxa aqui ficou como cadeia aí 13.7 pra 3.2 tá diminuindo 0.5 é o zumbi do psíquico mano tá menos 40 tá extremo agora esse é o máximo tá feio o negócio tá feio como é que tá lá a extração ii essa bateria aqui não tinha que sair daqui não beleza finalzinho do do inverno não né ainda não que isso dorme aí o amor o amor está no ar cadê sobe o coraçãozinho tchuki 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 a invasão onde é que eles vão vir putz é cápsula meu amigo eles vão cair dentro de casa por essa eu não esperava é eles vão cair aqui ó aqui a sombra aqui ó não vou esperar pra ver não pega aqui ana vem pra cá eita pomba esqueci de peraí vem pra cá mantém aberta os milicianos ai sai daí tá eles vão matar meu meu bichinho ali outra invasão tá beleza rapaz cadê o outro tá aqui ó já vem pra cá aí estirei na cabeça vem pra cá vem pra cá vocês não fingem que não estão me vendo não aí vem pra cá vem pra cá não quebra minhas coisas não estão botando fogo em tudo puta merda esse milicianos não conseguem fazer nada e eles estão bons contra o fio não estão não menos 73 menos 64 menos 58 menos 61 menos 59 e menos 12 esse é o piorzinho esses aqui são tribal vão morrer tudo vão morrer tudo eles não vão putz não vão nem me ajudar mano ninguém não vai acontecer nada aqui se eu não morrer com essa arma aqui a submetralhadora eu podia equipar na ana né mandar os mecanoides pra cá ó equipar a submetralhadora na ana aí bala se esconde aqui fábio aí boa bala bala caiu mais um atira pô tá acertaram o fábio miliciano morreu ó o robôzinho entrando a ana não quer acertar não aí boa tá é foi um prejuízo né esse aqui não vou conseguir fazer nada absolutamente nada volta ao normal volta ao normal só que trava aqui né não é pra você vir aqui não agora fica na base fazendo as coisas você precisa se tratar nossa priorizar o telhado né antes de mais nada aqui você tá querendo fugir agora você quer fugir vai fugir né vamos ver se você vai fugir mesmo toma 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 vai foge maldito libera aqui libera aqui libera aqui vai se tratar na verdade vai apagar o fogo né antes que eu perca tudo aqui minhas coisas apaga aqui fábio o tiro pegou aonde falar nisso no braço e no osso é ai meu deus tava tudo indo tão bem ana prioriza ventilação aqui prioriza o telhado né bom pelo menos eles não destruíram meus é destruíram uma uma hidroponia mano que prejuízo esse cabra aqui 12 de medicina morre em quanto morre em 6 dá pra salvar dá pra salvar peraí peraí vamos fazer a limonada né se a vida te der limões esprema nos olhos dos seus inimigos é capturar tá eu não tenho muito o que fazer com relação a casa aqui né no geral esse era o melhor mesmo que eu poderia pegar esse aqui tem 11 de medicina e esse outro tem esse tem 11 mas não faz um monte de coisa acho que esse aqui é melhor mesmo esse tem 12 e faz as coisas no geral também faz construção é social também ok tá tratar o fábio não tá se automedicando não beleza os caras vão vir pro ataque mas mano eles não vão conseguir fazer absolutamente nada olha isso quem tá melhorzinho aqui quem tá melhorzinho tá com hipotermia leve que é você tem 15 anos de idade hipotermia leve séria eles vão desistir já do ataque quando começar a cair os outros eles já vão embora é meus amigos quer atacar aqui no gelo marinho tem que ter tem que ter culhão aí estão fugindo é provável que eles nem vão conseguir fugir viajante se junta huge 24 horas é quer se juntar a colônia está disposto a contribuir eu vou negar porque tô com dois prisioneiros já vou negar ele tá com frio tá tomando dano de frio hipotermia estre... ah vai morrer putz tá menos 75 e eu não consegui e esse aqui? esse aqui que é pior... não tá com hipotermia leve ainda esse aqui putz não acredito que eu vou perder esse médico mano porque o telhado não tá construído morreu ai droga come aí come aí e resgata esse aqui agora né pelo menos 11 de medicina capturar ele morre enquanto nenhum perigo tá prisioneiro solto cadê o telhado? o que tá acontecendo aqui? cadê minha área de telhado? mostrar telhado cadê? ô louco abri o telhado inteiro aí beleza aí o aquecedor já vai fazer o serviço dele prioriza aqui é o gollum bom pelo menos a minha área do estoque ficou intacta né menos mal espingarda ok lexi se curou da incapacidade de andar tá leva os corpos pra lá libera essa metranca tinha umas armas boas aqui né fecha essa porta aqui ó prioriza aqui esse levantador aqui eu podia arrumar ele né aí ó e aí ele me ajuda libera tudo aqui ok tem que tirar esses corpos daqui rapaz que prejuízo lixo aqui de volta tá bloqueado lá beleza não era nem pra eles poderem vir aqui ó deixa eu ver aqui como é que tá a área área 2 aqui não era nem pra eles poderem vir aqui oxe o que aconteceu aqui ó proibido ah você vai ir na área proibida né ah claro que você vai esse aqui eu primeiro vou tratar ele mas o certo mesmo era eu trazer ele pra cá ó só que eu acho que ele não vai aguentar o frio menos 64 será que dá dá né dá vai pra cá prisioneiro eu preciso converter ele primeiro eu deixei a porta aberta infecção ou a Fábio prioriza tratamento do Fábio podia ter usado uma medicina né transporte isso aqui a porta tá aberta Marcelo passa por aqui pronto ué não voltou ao normal a porta aí temperatura ok rapaz o negócio foi feio o tronco dele é frágil manipulação menos putz ele tem menos 30 de manipulação eita problema nas costas putz coração zoado vai morrer de vai ter um ataque cardíaco se eu conseguir converter ele pelo menos pra ele instalar a perna da Ana tá bom a perna e a mão biônica cadê meu robozinho responsável pela limpeza tá aqui ó gestador de mecanoide meu amigo que treta que treta bom galera acho que é isso né acho que por esse episódio tá de ótimo tamanho né tomei uma paulada à toa tudo bem ele tem problema no coração não vai rolar a não ser que eu tire o coração da Alex mas eu não vou conseguir fazer a cirurgia do coração eu acho não vou conseguir deveria ter tirado o coração se eu tivesse visto antes eu tinha que tirar do coração de algum desses aí minha comida tá começando a diminuir muito eu não tô plantando já faz um tempinho mas tá bom no próximo episódio a gente dá continuidade e tenta estabilizar isso aqui a gente se vê lá valeu falou caramba eu ainda esqueci ainda não vi um detalhe aqui né o filho da mãe do Gollum aqui eu ainda por cima não vou conseguir trazer ele pra mim ainda por cima não vou conseguir trazer ele pra mim o máximo que eu consigo fazer ele tá com um Ravelling aqui nem sei nem sei qual que é a pronúncia disso aqui mas eu não não consigo trazer ele pra mim porque ele é muito leal o máximo que eu consigo fazer é escravizar ele que saco né bom é isso apareceu pra mim a mensagem ali e eu nem me toquei na hora o que que era só agora na hora que eu tava finalizando que eu fui olhar porque que eu não tava conseguindo reduzir a certeza dele é vamos ficar sem médico continuar sem médico tá perdi dois médicos bons aqui um porque não aguentou o frio e o outro porque simplesmente não quer vir de qualquer maneira ele ia morrer de ataque do coração não ia dar tempo provavelmente então não deu nada certo nesse episódio a gente vê no próximo valeu falou